5 coisas para você fazer todas as manhãs que irão mudar a sua vida. Pessoas que fazem sua cama todos os dias são bem mais felizes e bem sucedidas do que aquelas que não se dão esse trabalho. Medite de 10 a 20 minutos. Meditar tem um forte impacto em seu desempenho mental e físico. Tá vendo só? Decida três tarefas que você quer cumprir no dia de hoje e as escreva em um papel. Você quer terminar o dia com uma sensação agradabilíssima? Então conclua as suas três tarefas. Entre em contato com uma pessoa que você não conversa há muito tempo. O que pode ser melhor do que começar um papo gostoso com aquele seu amigo bem distante? Faça isso. Faça um exercício físico. Se desafie. Faça as suas atividades físicas no horário que você acha que é legal para você. Faça o trabalho. Faça isso.